Banda Lapada de Amor DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Que era tu Repertório novo, hein? A noite é hit DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico Como é que cê teve coragem Quando eu vi, não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Que era tu Banda Lapada de Amor DJ Vitinho, o príncipe do forró romântico O príncipe do forró romântico O príncipe do forró romântico